Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Próximos passos dele ou dela em relação a você, consulente Como que ele ou ela vê a situação amorosa de vocês? Gente, vamos ver tudo isso aqui agora, com as borboletinhas, né? Já vai fazendo aí a sua mentalização, pensa nessa pessoa que você está querendo saber Escolha aqui entre as duas opções, tá? Primeira opção, borboleta verde, borboletinha verde, olha lá Segunda opção, hoje eu trouxe a borboleta rosa Gente, parece branca, né? Mas não é branca, é rosa, olha lá Quem tiver mais de uma pessoa que você está querendo saber Pode escolher uma borboletinha aqui para cada pessoa Fiquem à vontade quanto à escolha Façam da forma que a intuição de vocês pedir Tá? Se você não conseguir escolher, né? Assista as duas para ver qual que ressoa mais Ou então, às vezes, tem mensagem nas duas, tá gente? Acontece bastante aqui no canal também Já quero lembrar a todos vocês que eu não faço leituras particulares Somente essas que são gerais e gratuitas E que os vídeos não têm trazo de validade Tá? São válidos para o momento que você encontra A partir do momento que você assiste E você que está chegando aqui hoje Que ainda não me conhece Seja muito bem-vindo Eu quero te convidar, ó, a se inscrever aqui no canal Venha fazer parte aqui, né? Da nossa família Fênix Oráculos Porque todos os dias eu volto Com uma leitura novinha para você E você não vai querer perder, né? Não vai querer ficar de fora do que está acontecendo aqui Então já se inscreva aí que é grátis Não vai pagar nada mesmo E ainda por cima Ajuda o canal a crescer Ajuda a gente a chegar a mais pessoas Tá bom, meus amores? Então hoje uma leitura bem completa, tá? Eu já vou dando sequência, tá? Já vou passando aqui Se você precisar de mais tempo Dá uma pausa no vídeo, tá bom? Não tem nenhum problema, tá, gente? Hoje vai ter mensagem, tá? No final da leitura Eu vou tirar aquelas mensagens Que vocês gostam, né? Aí, da mensagem da pessoa para você Viu, consulente? Vamos ver aqui Tem também o baralho cigano Tem também o tarot das menininhas aqui Mas vamos lá então Com a borboletinha verde Quem escolheu a borboleta verde? Próximos passos Dele ou dela Em relação ao consulente Tarot Quais serão os próximos passos Dessa pessoa Em relação ao consulente Vamos ver aqui agora Vou até colocar aqui do lado Melhor Vamos lá Próximos passos Saiu aqui a carta do sete de paus O que mais? A cartinha do oito de ouros O que mais? Vamos ver aqui A carta do as de ouros E a carta do seis de espadas O que mais? Vamos ver os próximos passos Dessa pessoa O rei de paus E o dois de copas Hum Aqui a carta da rainha de espadas E o oito de copas O que mais? Dois de paus E o imperador Nossa Tem saído o imperador aqui Quase todos os dias Quem que tem o ser de luz Que é o imperador Está aqui todo dia Saindo aqui para você Consulente Mas vamos ver aqui Os próximos passos Dessa pessoa Em relação a você Olha gente Aqui eu vejo assim Uma pessoa Usando o lado Racional Usando o lado Que mais Mental Decidiu Se afastar De você Tá? Mas ou você Se afastou da pessoa Também pode ser Tá? Aqui saiu a carta do oito de copas Junto com a rainha de espadas Tá? Então assim A pessoa pensando Sem levar em consideração Muito Assim os sentimentos A pessoa achou Que talvez fosse Melhor Manter um distanciamento Mesmo tendo sentimentos Por você Viu? Porque gente Oito de copas Quando sai A pessoa tem sentimentos Por você Mas mesmo Tendo esse sentimento Às vezes a pessoa Acha que Que é assim Necessário Temporariamente Né? Se manter distante Pra resolver Alguma situação Pra resolver Algum problema Aqui eu vejo Uma pessoa Defendendo A própria ideologia O sete de paus Tá? Junto com A cartinha Do oito de ouros Então assim A pessoa analisando Talvez alguma coisa Que essa pessoa Quisesse fazer É... Precisasse fazer Na vida dele Aqui Achou que era melhor Dar um tempinho Aí do relacionamento Pra poder se dedicar A essa ideologia Dele Tá gente? E o que pode ser Isso aqui Gente? Pode ser várias coisas Meus amores Tá? Que a pessoa Tá defendendo Pode ser um modo De pensar Pode ser assim É... De repente A pessoa Precisando De se dedicar A alguma outra Situação Momentaneamente E não tendo Muito tempo Disponível Pra relacionamento Querendo resolver Primeiro Uma situação Aqui De trabalho De estudo Pra depois Se voltar Pro relacionamento Tá? Então Eu tô vendo assim Que os próximos Passos dessa pessoa É... Talvez Já esteja vindo De um distanciamento Aí de vocês Vai se dedicar Primeiro A essa questão É... Pra depois Olha Pra depois Cuidar do relacionamento De vocês Tá? Que aqui Eu tô vendo O rei de paus Junto com O oito de copas Desculpa gente Dois de copas O oito de copas Saiu aqui Junto com Dois de copas E o rei de paus Gente É aquele que vem Pra fazer Pra acontecer Pra fazer acontecer As coisas Tá? Que vai atrás Do que quer E o que essa pessoa Quer? Que é um relacionamento Recíproco Tá? Que com você O dois de copas Fala de reciprocidade Tá? Então essa pessoa Vai vir atrás disso Espera que tenha isso Dessas coisas Como eu falei Pra te propor Um reinício Vai deixar pra trás Essas coisas que estão Pendentes Pra poder vir O imperador Apesar de ser Uma pessoa Que tem um pouco De dificuldade De dar o braço A torcer Tem um pouco De dificuldade De De repente Sabe Voltar atrás Ter que ir atrás Do outro Quer as coisas Do jeito dele Acha que o jeito dele É o melhor jeito Apesar disso Essa pessoa Que tá querendo Seguir em frente Com você Porque o dois Porque o dois De paus Gente Muitas vezes Fala assim Da pessoa A necessidade De você Seguir em frente Tá vendo Que tá até um homem Aqui né Como se ele estivesse Viajando né Seguindo aí No caminho Tá vendo Então é a necessidade De você seguir em frente Mas aqui Eu vejo essa pessoa Querendo levar você Com ele Seguir com você E também Da forma que ele Acha que é o certo Sabe Então assim Essa pessoa Por ser uma pessoa Que tem um temperamento Assim um pouco Difícil Vamos dizer assim Ou então um pouco Teimoso A gente Não é nem que seja Difícil É que assim É aquela pessoa Que tem a ideologia Né Dele ou dela Sabe É aquela pessoa Que gosta de fazer As coisas do jeito Que ele acha Que é o jeito certo Às vezes O jeito da pessoa Não é o mesmo jeito Que você gostaria Consolente Às vezes não é o mesmo jeito Que você Sabe Você pode pensar assim Ah mas pra que Que tem que se afastar Pra poder cuidar Das coisas dele É conciliar As duas coisas Dá um jeitinho Aí Mas fazer o que Né Isso aqui É a cabeça De cada um Essa pessoa Acha que tem que Deixar alguma coisa Pra trás Pra poder te oferecer O as de ouros Tá E essa pessoa aqui Quer manifestar Um relacionamento Recíproco Quer correr atrás Quer fazer acontecer Um relacionamento Recíproco Onde a pessoa Pode doar pra você Da mesma forma Que você doa Pra pessoa Então se você Tava se doando Mais do que A pessoa Você Isso não tava bom Pra essa pessoa Também A pessoa Quer te dar Uma reciprocidade Consolente Entendeu Então por isso Que as vezes Essa pessoa Pode até ter se afastado Aí temporariamente Como eu falei aqui Por quê Porque não tá Se ficasse Talvez não ia te dar O que você merecia Na visão da pessoa Entendeu A pessoa pensando assim Bom Mas eu preciso De dar um relacionamento Recíproco Eu quero um relacionamento Recíproco Então Por isso Tá Então na hora que a pessoa Vier Realmente Vai ser pra te dar Essa reciprocidade E os próximos passos Dessa pessoa Tá assim Primeiro vai resolver O que tem que resolver Primeiro vai se afastar Resolve o que tem Pra resolver Deixa o que tiver Que resolver Foi resolvido Lá pra trás Resolvido Ou não resolvido Deixa pra trás E venha O seu encontro Aqui Pra poder ter Esse relacionamento Com você Consolente Deixa eu perguntar Aqui Pros Arcanos maiores Aqui Qual que é A energia Que essa pessoa Está vibrando Em relação a você Vamos ver A energia atual Né Dessa pessoa Ai Olha aí A carta do diabo Ai gente Imperador e diabo Ainda na mesma Na mesma jogada Nossa Então o que quer dizer isso Que por mais Que essa pessoa Tenha ficado longe De você Não conseguiu Te esquecer Mesmo que Tivesse tentando Isso né Que não que eu tenha Visto aqui Pelo contrário Essa pessoa Acha que vocês Combinam Que você é o Dois de copas Dele ou dela Mesmo porque Não consegue Ficar longe De você Mas só vai vir Pra te dar Essa estabilidade Na hora que puder Se dedicar Aqui ó A você De uma forma Equilibrada Tá Mas aqui ó Tá na energia Do diabo Então não esquece É aquela Obsessão Só que aqui Ainda não é É uma obsessão Mas ainda não é A estabilidade Gente Por isso que a carta Do diabo É uma energia Um pouco pesada Gente Sabe por quê Porque assim A pessoa Ela é obcecada Aí por você Tem uma verdadeira Obsessão Mas não decide Né Não decide a vida Fica mantendo Ali você Né Preso Junto a ele Junto a ela E não decide a vida Aí com você Entendeu Deixa você ali Sem saber Quando que vem Quando não vem Quando que vai ser Essa Esse reinício Tá Então por isso que é uma energia Um pouco pesada Mas vamos perguntar também Aqui pro Baralho cigano Vou tirar mais três Aqui pra você Baralho cigano Próximos passos Dele ou dela Em relação ao consulente Vamos ver aqui Próximos passos Já que é uma pessoa Que tá meio em cima Do muro Né Aqui ó Saiu ele Né O homem Que mais O sol E E os ratos É Então a pessoa Resolvendo Esclarecendo Alguns Contratempos Aí com você Alguns desgastes Que vocês já tiveram Então os próximos passos Dessa pessoa Vai ser em busca Da solução Dos esclarecimentos Olha Pra esses contratempos Tá Pra esses desgastes Pra essas perdas Que vocês já tiveram Ó A pessoa Enxergando Com mais clareza Pra poder resolver Isso aqui Ó Tá Tentando resolver Né Acertar Então vai Tomar atitudes Pra isso Deixa eu perguntar Também aqui Pro tarô Das menininhas Vamos lá Tarô Próximos passos Dele ou dela Em relação Ao consulente Quero saber Próximos passos Dessa pessoa Em relação Ao consulente Errei De espadas Hum Já saiu aqui Né Saiu a rainha De espadas Tira mais uma Opa E o oito O oito De ouros O oito De ouros Também já saiu Aqui gente Olha Saiu o oito De ouros Aqui Saiu a rainha De espadas Aqui Então o que Essa pessoa Usando bastante A lógica Usando bastante A razão O pensamento Racional Estudando Como fazer O que fazer De que forma Agir Aí com você Consulente Tá Pra que Pra que as coisas Sejam resolvidas Gente Mas só que Como eu falei Né A pessoa Quer fazer as coisas Do jeito dele Tá E se o jeito dele É primeiro Se dedicar Aqui Defender as ideias Dele Fazer de repente Alguma coisa Algum trabalho Algum estudo Pra depois Viver o dois de copas Com você Com você Que que a gente Faz com esse Imperador Em Que que a gente Faz Puxa as orelhinhas Dele Assim Né Mas Fazer o que Né Poderia Concilhar As duas Coisas Né Mas não Ficar indo Vindo Vindo Ficar Aqui Né Deixando você Doidinho Aí Né Ou você Doidinho Aí Em casa Né Então É complicado Mesmo Gente Mas vamos Ver aqui Agora Como que ele Ou ela Vê a situação Amorosa De vocês Né Vamos ver aqui Com outro deck Agora Vou até deixar Esse aqui Separado Pra não confundir Deixa eu pôr pra cá Como que ele Ou ela Vê a situação Amorosa De vocês Vou baixar Mais um pouco Aqui Como que ele Ou ela Vê a situação Amorosa Dele Estarou Como que essa Pessoa Está vendo A situação Amorosa Deles Vamos ver O modo De ver Né Da pessoa Como que ele Ou ela Vê A carta Da morte Deixa eu pôr Mais pra cima Um pouquinho Senão não vai Não vai caber Não vai dar Pra você Pronto A carta Da morte Que mais Como que ele Ou ela Vê A situação Amorosa Deles A carta Dos seis De copas Que mais Que vai Ver A situação Amorosa De vocês O quatro De paus O cinco De espadas Esse já saiu Ao seis De espadas O seis De ouros O quatro De ouros A carta Do dez De copas Olha aí Gente Olha aí Gente Como que essa pessoa Vê O as De paus E a carta Do rei De ouros Muito bem Gente Olha só Como que essa pessoa Vê a situação Amorosa De vocês Tá com saudade Tá Se tiver distante Porque aqui eu já vi Que tá Olha gente Aqui Saiu o oito De copas Por isso que eu falei A pessoa Tá distante De você Ou pelo menos Na maioria Ou pelo menos No distanciamento Emocional Aqui Ainda mais Na energia Do diabo Aquela pessoa Que fica Indo e vindo Tá E como que enxerga A situação Amorosa De vocês Como que vê Olha Tá com saudade Tá Vê assim Olha Se termina Fica com saudades Tá Se se afasta Fica com saudades De você Tá Agora Quando tá junto Né Se termina Fica com saudades Agora Acha Acha que Pra vocês Estarem juntos Precisa Te dar Um relacionamento Mais Estável Porque quando Tá junto Te oferece Ó O seis de ouros Que é a falta De reciprocidade Que é aquele Relacionamento Onde um faz Mais do que o outro Tá Então É o que a pessoa Não tá querendo Né O que a pessoa Não quer te dar A pessoa quer te dar Um dois de copas Tá vendo Então assim Enquanto Não tem Essa Condição Né De dar Alguma coisa Mais sólida Pra você A pessoa Até prefere Se afastar Ainda que Fique com Saudades Tá Então Como que Essa pessoa Vê a situação Amorosa De vocês Olha Tem muito Apego Em você Olha o Quatro de ouros Aqui Tem muito Sentimento Também Dez de copas Aqui Tá Então é uma Pessoa Que tem um apego Não quer te perder Consulente Se você tá pensando Ai Mas Fênix Não quer me perder Mas também Não é Não ata Nem desata É Mas ó É apegado Tá vendo Fica de longe Mas fica de olho Ó Lembra Essa cartinha Aqui é a carta Bolacha Gente Tem gente Que já lembra Vai lembrar Dessa carta O ratinho Fica lá Né Nosso careiro De olho Na bolachinha E no açúcar Né Já mordeu A bolachinha Aqui Não quer perder A bolachinha Já deu uma mordida Tá vendo Então quer dizer Tá lá escondido Mas tem sentimento Por você Entendeu Consulente É apegado Não quer te perder Tá Então assim Não quer te perder Mas só que Enquanto não puder Te dar uma estabilidade Enquanto não puder Ó Te dar um Um início Com estabilidade Que é o rei de ouros Essa pessoa Fica Indo e vindo Né Fica Te dando Aquela coisa Não ata Não ata Nem desata Como eu falei Aqui Mas aqui Olha Saiu também A carta Do quatro de paus Junto com A rainha de espadas Né E a rainha de espada Gente É a carta Da vitória Sem honra Tá Então essa pessoa Tá percebendo Já aqui Ó Que essa situação De ficar longe De você Tá incomodando Ó Tá Né Sentindo falta Tá sentindo Apego Ó E já tá querendo Dar o braço A torcer Ó A rainha de espadas Fala disso A pessoa De repente Admitindo Que não tá feliz Do jeito que tá Admitindo Que de repente Precisa Fazer alguma coisa Diferente Aqui Ou então Aceitando Alguma coisa Sabe aquela coisa Aceita Logo Que dói Menos Aceita Logo Que você Não quer Ficar longe Da pessoa Assume Logo O relacionamento Tá Então é isso Que eu tô Vendo aqui Ó A pessoa Já tá É Pensando Nisso Que tá Ruim Longe De você Que tá Difícil Então por isso Que os próximos Passos Saiu aqui Né Da pessoa Querendo Deixar Então alguma Coisa Aí pra trás Mas pra poder Estar com você Ó Te dar uma Estabilidade Né Ir atrás Ó Desse dois De copas Aí Tá Se mesmo Que tiver Que deixar Alguma coisa Lá pra trás Tá Então gente Olha Tá vendo A situação É essa Né A pessoa Não vai Não quer Te perder Tem sentimentos Por você Mas quer vir Já pra Te oferecer A estabilidade Vai ter Que dar O braço A torcer Vai ter Que de repente Ou conciliar Essas questões De trabalho De estudo Ou então Deixar Alguma coisa Pra trás Pra poder Estar Com você Tá Então é isso Que eu tô Vendo A pessoa Vendo dessa Forma Aí a Situação De vocês Deixa eu Perguntar Pro baralho Cigano Baralho Cigano Como que ele Ou ela Vê a Situação Amorosa Deles Como que ele Ou ela Vê Olha aqui Os peixes O buquê Tem bastante Sentimento Gente O pessoal Acha você Tudo de bom Ai Olha aí Gente Tem bastante Sentimento Acha tudo De bom Você Mas Mantém Um distanciamento Né Acha Que ainda Precisa Manter Um distanciamento Vai entender Deixa eu tirar Aqui com as Menininhas Como que ele Ou ela Vê a Situação Amorosa Deles Quatro De copas Ou quatro De copas Gente É a pessoa Que não Valorizou O que Tava sendo Oferecido Sabe Que não Tá valorizando Tudo O que Você Tava Oferecendo Tá Talvez Não tenha Valorizado Tudo Que você Já Ofereceu Aí Pra ele Ou pra Ela Vamos ver O que Sai Aqui Mais E a Carta Da Sacerdotisa É Não Valorizou Tudo Que tava Sendo Oferecido Mas Só Aqui Agora Tá Usando Bastante A Intuição Pra Ver O que Vai Fazer A Respeito Disso É Na Verdade Gente A Pessoa Já Sabe O que Tem Que Fazer Saiu Aqui Né Tem Que Te Te Dá Estabilidade Saiu Aqui O As De Pau Junto Com O Rei De Ouros Tá A Pessoa Percebendo Que Tem Apego Em Você Que Tem Sentimentos Por Você Tem Que Te Dar Estabilidade Um Início Ou Reinício Com Estabilidade Tá Então É Isso Que É Que Essa Tão Estabilidade Sabe Essa Tão Esperada Né Eu acho Que Essa Tão Esperada Estabilidade Aqui Talvez Você Consulente Esteja Esperando Isso E a Pessoa Relutando Com Isso Entende Consulente Acho Que Deu Para Vocês Entenderem Eu Tentei Explicar Da Melhor Forma Possível Mas É Isso Que Está Acontecendo Aqui A Pessoa Não Consegue Ficar Longe De Você Tá Mas Também Fica Com Algumas Ressalvas Para Poder Assumir Logo Esse Compromisso Não Aceita Né Acha Que Tem Que Ser Não É Do Meu Jeito É O Imperador Aqui É Do Meu Jeito Eu Acho Que Eu Tenho Que Primeiro Resolver Isso Aquilo E Para Depois Eu Ter Um Relacionamento Sólido Enquanto Eu Estiver Pronto Então Não Sabe Então Não Posso Assumir É Mais ou Menos É Uma Teimosia Eu Acho Aqui Viu Gente É Um Pouco Esse Imperador Aqui Tá Bem Condizente Com Essa Situação Da Teimosia Mas Vamos Perguntar Então Agora Acho Que Já Deu Para Você Entender Bem Expliquei Direitinho Vamos Entender Aqui Agora O Que Essa Pessoa Gostaria De Falar Então Depois Desse Tudo Que Eu Já Te Falei Aqui Consulente O Que Que Ele Ou Ela Te Diria Hoje Se Tivesse A Oportunidade O Que Essa Pessoa Falaria Aqui Para O Consulente Então Em Oráculo O Que Essa Pessoa Gostaria De Falar Volta Para Mim Olha Aí Você Tá Vendo Ó Que Mais Que Ele Ou Ela Gostaria De Falar Para O Consulente Você Me Perdoa Olha Aí Gente Vou Até Tirar Mais Uma Porque Não É Possível Negócio Deles Né Olha Aí Meus Medos Me Paralisam Ó Perfeito É o que Eu acabei De falar Para você Aqui A pessoa Quer Fazer As Coisas Do Que Ele Acha Que Tem Que Fazer Acha Que Não Vai Poder Levar Né O Relacionamento Junto Com As Outras Coisas E Aí Né Fica Nessa Situação Aí Paralisado Mesmo Causando Tanta Confusão Aí Tanta Novela Mexicana Aí Para você Né Consulente Também Carta Do Diabo Junto Com a Do Imperador Na Mesma Leitura Gente É Novela Mexicana Aqui Mesmo Né Gente Se vocês Gostaram Deixa eu tirar O seu Aconselhamento Já estava Esquecendo Saiu Aqui Gente Vou aceitar Vamos Lá Alegre Se Deixe Esta Vibração Tomar Conta De Você Aproveite As Oportunidades Dê Valor Aos Bons Acontecimentos Compartilhe A sua Felicidade Ó Gente Então Aqui É Para você Se Alegrar Para você Ficar Numa Vibração Positiva Afinal De contas Aqui Saiu Positivo Hoje Saiu Que a Pessoa Vai Né Assumir Vai Chegar Nesse Ponto Aí Talvez Demore Um Pouquinho Talvez Ainda Mais Que Está Na Energia Do Diabo Mas Está Seguindo Consulente Está Seguindo Aqui O Caminho Mas Aproveite As Oportunidades Como Eu Sempre Falo Gente Aqui No Canal É Muito Importante Isso Você Continuar Seguindo Com Seus Planos Com Seus Objetivos Investindo No Seu Crescimento Pessoal Gente Relacionamento É Uma Coisa Importante Na Vida Da Gente Claro Que Nós Queremos Ter Pessoas Que Estejam Ali Alinhadas Com Nossos Projetos De Vida Do Nosso Lado Tem Um Parceiro Tem Uma Parceira É Legal A gente Ter Alguém Que Está Ali Alinhado Mas Gente Para Que Isso Aconteça A gente Precisa Continuar Com Os Nossos Planos Com Nossos Objetivos O Relacionamento É Apenas Mais Uma Mais Um Pilar Mais Uma Peça Ali No Eu Falar Isso Para Vocês Porque Algumas Pessoas Ficam Só Né Ai Preciso Me Relacionar Só Nessa Nessa Tecla E Não Gente O que Você Pode Fazer Até Para Conseguir Melhorar Isso É Investir Em Você Investir No Seu Crescimento Fazer As Suas Coisas Mostrar Para A pessoa Que Você Ou Essa Pessoa Ou Para Todas As Pessoas Que Você Não Está Parado Mostrar Para O Universo Que Você Não Está Parado Que Você Está Seguindo Em Frente Se Dando Oportunidades E Aproveitando Também As Oportunidades Que Foram Lançadas Para Você Então Se Tiver Que Esperar Como Eu Sempre Falo Não Esperem Esperando Esperem Vivendo Vai Seguindo Consulente Na Que Essa Pessoa Vira Você Conversa Com A Pessoa Aí Você Vê Se Está Alinhado Com Você Tá Bom Meus Amores Eu Espero Ter Ajudado Se Você Gostou Da Leitura Deixa Seu Like Eu Vou Passar Lá Para Borboleta Rosa Se Você Não É Inscrito Se Inscreva Compartilhe Esse Vídeo Com Mais Alguém Se Te Ajudou Que Assim Vocês Me Ajudam A Ajudar Outras Pessoas Vamos Lá Para O Cristal Rosa Agora Vamos Ver O Que Próximos Passos Dele Ou Dela Em Relação A Você Consulente E Como Que Essa Pessoa Vê A Situação Amorosa De Vocês Então Vamos Primeiro A Os Próximos Passos Próximos Passos Dele Ou Dela Em Relação A Você Vamos Ver O Que Essa Pessoa Pretende Fazer Né Próximos Passos Parou Dez 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 Espadas A Carta Da Lua A Carta Da Imperatriz O Hermitão Nove De Ouros A Temperança A Carta Do Mundo Quatro De Espadas Quatro De Copas E o Louco Muito Bem Gente Olha só Aqui Eu já estou Vendo Aqui Gente Pelas Cartinhas Que eu Tirei Que Possivelmente Essa Pessoa Aqui Achou Que Precisava Dar Um Tempinho Pro Coração Coração Né Pro Sentimento De Vocês Olha Tá O Quatro De Espadas Mostra Uma Pessoa Dando Uma Pausa Tá Vendo Aqui Ó Pro Coração Como se Tivesse Esperando Né As Coisas Alguma Coisa Que Aconteceu Então Os Ânimos Se Acalmarem Aqui Porque Aqui Tem Um Dez De Espadas Alguém Aqui Pode Estar Se Sentindo Apunhalado Pelas Costas Então Pode Ser Que Essa Pessoa Agiu De Alguma Forma Aqui Com Você Que Causou Alguma Mágoa Consulente Ó E Essa Pessoa Ficou Com Um Pouco De Receio De Vir Falar Com Você Ou Então Talvez Até Vocês Tenham Tido Algum Tipo De Discussão Algum Tipo De Contratempo De Diferença De Ideias Aqui Pode Ser Alguém Aqui Ficou Se Sentindo Apunhalado Pelas Costas Injustiçado Magoado Então Existe Uma Mago Aqui E Essa Pessoa Tá Com Um Pouco De Receio Por Caus Disso Se Decidiu Então Decidiu Que Se Afastar Um Pouco Temporariamente Pra Depois Vivenciar Um Outro Novo Ciclo Com Você Pra Logo Em Seguida A Carta Do Mundo Aqui Ó Vivenciar Um Novo Ciclo É Como se Essa Pessoa Quisesse Fazer O Que Finalizar Um Ciclo Pra Iniciar Depois Mais Pra Frente Um Novo Ciclo Com Você Tá Como se Tivesse Dando Um Tempo Pra Poder Vivenciar Isso Com Você Agora Quais Serão Os Próximos Passos Dessa Pessoa Em Ela São A Você Primeira Coisa É Manter Esse Distanciamento Pra Reflexão Aqui Ó A Carta Do Emitão Só Que Gente É Não Pense Que Essa Pessoa Vai Esquecendo De Você Ah Mas Fênix Então Se Distanciou De Mim É Se Gostasse Estaria Aqui Comigo Se Gostasse Às Vezes Gente A Pessoa Realmente Pra Conseguir Enxergar A Situação De Um Angulo Diferente De Um Angulo Melhor Tá Porque Aqui Eu Tô Vendo Que Com O Distanciamento Que Vocês Estão Tendo Essa Pessoa Vai Enxergar Você Como A Imperatriz Olha Aqui Ó Dele Ou Dela Tá Então Essa Pessoa Achando Que Você É A Pessoa Que Tem Todas As Qualidades Que Ele Ou Ela Busca Numa Parceira Enxergando Você Como Alguém De Valor Tá Aqui Ó E Percebendo Que Talvez Não Tenha Dado O Valor Que Você Merecia Tá Aqui Quatro De Copas E Aí Junto Com A Carta Do Louco Se Abrindo Pra Você Depois Desse Tempo Tá Depois Desse Afastamento Então Os Próximos Passos Dessa Pessoa Gente Vai Ser Buscar Uma Cura Até Mesmo Pro Benefício Dele Pro Benefício Próprio Aqui Ó O Nove De Ouros Tá Então Essa Pessoa Querendo É Até Mesmo Né Se Beneficiar Pensando Nele Vai Pensar Assim Bom Pensando No Benefício Dele É Melhor Estar Com Com Você Sabe Quando A pessoa Pensa Assim Mas O que Que É Melhor Para Mim Ah O Melhor Para Mim É Estar Com Ela É Estar Com Ele Você Entende Consulente Então Mas Só Que Esse Tempo É Necessário Gente Para Que Vocês Tenham Aqui Inclusive Saiu A Carta Da Temperança Que Fala Também Das Coisas Acontecendo Devagar Então O que Que Eu Estou Vendo Aqui Ó Essa Pessoa Vai Agir Vai Mas Com Passinhos De Tartaruga Meus Amores Tá Vem Muito Devagarzinho O que Que Vai Fazer Os Próximos Passos Gente Vai Ser Querer Vivenciar Um Novo Ciclo Com Você Vai Ser Reconhecer Que Não Valorizou Tudo Que Você Estava Oferecendo Vai Ser Perceber Que Você É Imperatriz Aqui Da Vida Deira Da Vida Dela É Só E Daí Então Né Buscar A Reconciliação Com Você Tá Então Os Próximos Passos É Tudo Isso Mas Já Vou Te Avisando Consulente Não Vai Ser Assim Ó Do Dia Pra Noite Não Viu Porque Saiu Temperança Saiu Quatro De Espada Saiu Eremita Ó Um Do Lado Do Outro Aqui Tá Vendo Então É Alguma Coisa Que Vem Aos Pouquinhos Aí Pra Você Tá Que Mais Vamos Perguntar Pro Baralho Cigano Baralho Cigano Próximos Passos Dele Ou Dela Em Relação Ao Consulente Próximos Passos Dessa Pessoa Em Relação Ao Consulente Eu Vistei Mais Alguma Coisa Né Saiu Aqui Nuvens O que Mais Saiu Sol E Saiu Chicote Olha Aí Ó Depois Dos Contratempos Né Vem O Sol Vem Os Esclarecimentos E Depois Em Dar Uma Insistência Olha Aí Então Primeiro Né As Coisas Não Muito Claras Com Essa Pessoa Na Hora Que Essa Pessoa Enxergar Com Clareza Trouxer Todos Esclarecimentos Possíveis Aqui Necessários Aí Vai Insistir No Relacionamento Com Você Mesmo Que Já Tiver Passado Algum Tempo Precisa Ver Se Em Relação A Você Vamos Ver Aqui Qual Que É a Energia Que Ele Ou Ela Vibra Em Relação Ao Consulente Qual É a Energia Vai Querer Trazer De volta A Vida O Relacionamento De Vocês Já Está Na Energia Do Julgamento Isso É Bom Sinal Gente Então Aqui Talvez Não Demore Tanto Assim Já Está Nessa Energia Aqui Já Querendo Ressuscitar O Relacionamento De Vocês Então As Próximas Atitudes Vai Ser Nesse Sentido Tá De Fazer Voltar A Vida Renascer Aqui No Caso Trazer De Repente Aqui Uma Forma De Vocês Se Acertarem Mesmo Que Seja Através De Esclarecimentos De Vocês Terem Uma Nova Fase Olha Gente Mas Para Ele Tá Porque Saiu Aqui O Nove De Ouros A Pessoa Pensando No Bem Estar Dele Vai Chegar Nessa Conclusão Que É Bom Estar Com Você Porque Você É A Imperatriz Você Representa Uma Pessoa De Muito Alto Valor Aqui Para Ele Ou Para Ela Tá Deixa Eu Perguntar Também Aqui Para O Tarot Das Menininhas Vamos Ver Aqui Próximos Passos Dele Ou Serão Os Próximos Passos Dessa Pessoa Dez Copas Aí Vem Oferecendo Sentimentos Para Você A Carta Do Três De Espadas Primeiro Teve Uma Mágoa Como Eu Falei Ali Um Coração Partido Então O que Essa Pessoa Vai Ser Os Próximos Passos Curar Esse Coração Partido O Seu Desapontamento Vamos Dizer Assim Com Essa Pessoa Dar Um Jeito De Curar De Contentar De Mudar Isso Aqui Esse Coração Espetado Com Prego A Pessoa Vai Tentar O que Promover A cura Promover A cura Dessa Situação Toda Aqui Então Os Próximos Passos Vai Girar Em Torno Disso Tá Gente Agora Vamos Perguntar Aqui Também Como Que A Pessoa Está Vendo A Situação De Vocês Vamos Perguntar Aqui Para Esse Outro deck Vou Até Tirar Esse Daqui Vou Por Aqui Cantinho Como Que Ele Ou Ela Vê A Situação Deles Tarou Como Que Essa Pessoa Está Vendo A Situação Amorosa De Vocês Vamos Ver Como Que Essa Pessoa Enxerga A Situação Amorosa De Vocês Como Que Ele Ou Ela Vê A Situação Amorosa Deles Saiu Aqui O Pagem De Paus A Carta Do Três De Espadas Olha Tá Vendo Já Tinha Saído Aqui Né O Três De Espadas Deixa eu Baixar Um Pouquinho Gente Que Mais A Carta Do Cinco De Paus A Carta Do Dois De Ouros Perfeito Gente A Carta Do Dez De Copas Outro Dez De Copas Saiu Aqui Saiu Aqui Tá A Carta Da Morte A Carta Do Mundo Olha Que Lindo Que Mais A Carta Do Pagem De Copas A Carta Do Nove De Espadas E A Carta Do Sete De Paus Olha Gente Como Que Essa Pessoa Vê A Situação De Vocês Olha Gente Assim Ó Essa Pessoa Vai Buscar Um Equilíbrio Para Um Desentendimento Que Aconteceu Aqui Pelo Visto Vocês Tiveram Foi Uma Briga Pelo Visto Saiu Aqui Agora Né Então Essa Pessoa Aqui Como Ela Enxerga Que Precisa Restaurar É Encontrar Fazer As Pazes Encontrar Um Equilíbrio Aqui Para Essa Briga Para Essa Confusão Tá De repente Se for Ah Mas Fênix Não foi Bem Uma Briga Foi Eu Acho Eu Penso Uma Coisa E Ele Pensa Outra Então Tem Que Encontrar Uma Forma Equilibrada De Pensar E Vocês Dois De Chegar Num Ponto Em Comum Tá Em Relação A Essa Discordância De Vocês Tá E Essa Pessoa Vai Vim Conversar Acha Que Precisa Conversar Com Você Sobre Esse Coração Partido Sobre Essa Mágoa Que Ficou Aqui Entre Vocês Porque Essa Pessoa Tem Muito Sentimento Por Você Consulente Ó Dez De Copas E Saiu Duas Vezes Aqui Também Já Tinha Saído Dez De Copas E Aqui Também Já Tinha Saído A Carta Do Mundo Saiu Repetida Né Várias Cartas Aqui Ó Então Duas Vezes Dez Dez Copas Existe Muito Sentimento Aqui Só Que Precisa De Uma Transformação Junto Com Outro O Que A Gente Precisa Encontrar Um Equilíbrio E Transformar Isso Fazer Dar Certo Porque Esse Sentimento Aqui Não Falta E Essa Pessoa Vai Te Propor Isso Um Novo Ciclo Depois Desse Tempo Aqui Gente Saiu Na Mesma Coluna A Carta Do Mundo Vou Até Deixei Aqui Pra Vocês Verem Carta Do Mundo Carta Do Mundo Tá Na Mesma Fileirinha Então Depois Desse Tempo Aqui A Pessoa Vem Te Oferecendo Os Sentimentos Dele Vem Falar Com Você Uma Mensagem De Amor Aqui Pra Você A Pessoa Vem Conversar Com Você Sobre Essa Situação Tá Então Tá Percebendo Que Existe Aqui Uma Sequência Tá Essa Pessoa Tá Pensando Lá Em Fazer Que Mais Como Que Essa Pessoa Vê A Situação De Vocês Tá Tá Até Perdendo Noites De Sono Aqui Porque Quer Defender A Própria Ideologia Talvez Alguma Coisa Que Vocês Não Estão Concordando Gente Aqui Parece Que A Pessoa Não Estava Valorizando O Que Você Ofereceu E A Pessoa Agora Aqui Até Sem Dormir Direito A Noite Pensando Sobre Isso Em Se Manter Aqui Disponível E Ao Mesmo Tempo Defender A Ideologia Dele Que Pode Ter Causado Algum Tipo De Confusão Possivelmente Entre Vocês Então Só que Essa Pessoa Aqui Gente A Forma Que A Pessoa Vê A Situação De Vocês É Assim Existe Uma Confusão Existe Um Desalinhamento Vamos Dizer Assim Alguma Coisa Que Precisa Ser Equilibrada E Que Eu Vou Correr Atrás Disso Vou Tentar Reverter Isso Tá Pensando Num Jeito Porque Tem Sentimentos Por Você E Acredita Numa Nova Fase Transformação Aqui Pra Vocês Carta Da Morte Acredita Que Que Vocês Vão Ter Essa Transformação No Relacionamento Tá Então A Pessoa Tá Vendo De Uma Forma Positiva Meus Amores De Uma Forma Que A Dá Pra Consertar Vamos Dizer Assim A Pessoa Vê Vocês De Uma Forma Assim Trazer Trazer De Volta A Vida O Relacionamento De Vocês É Como se Não Bastasse Mas Ainda Falta As Cartinhas Ciganas Do Baralho Cigano Vamos Lá Baralho Cigano Como Que Ele Ou Ela Vê A Situação Amorosa De Isso Aí Como Que Essa Pessoa Está Vendo Olha Aqui O Jardim Que Mais Você A Cigana E Os Ratos Teve O Desgaste Com Você Mas Só Que Essa Pessoa Querendo Se Encontrar Para Resolver O Desgaste Essa Pessoa A Acredita Que Vocês Precisam Resolver Isso Aqui Está Desgastado Mas A Pessoa Ainda Te Quer Ainda Tem Sentimentos Por Você E Acredita Na Transformação Desse Relacionamento Que Vocês Podem Transformar Esse Relacionamento Fazer Com Que Aconteça As Coisas De Uma Forma Muito Mais Positiva Aqui Gente É Claro Que Vai Depender De Você Também Se Você Vai Querer É Claro Que Vai Depender Da Sua Disponibilidade Se Você Ainda Tem Sentimentos Pela Pessoa Do Que Foi Que Aconteceu O Que É Essa Briga Aqui Né Porque Para Vocês Vai Representar Coisas Diferentes Para Situações Diferentes Aqui É Por Por É Importante Que Você Traga A Energia Para Sua Situação Né Aqui Então Gente É Você Vai Ter Que Fazer As Adaptações Aí Claro Né Mas No Modo Geral Essa Pessoa Acredita Ainda No Relacionamento De Vocês Tá Deixa Eu Tirar Aqui Agora Uma Mensagem Né Dessa Pessoa O Essa Pessoa Gostaria De Falar Hein Consulente Aqui Hoje Se tivesse Coragem Se tivesse Oportunidade O que Que Essa Pessoa Te Falaria Aqui Agora Essa Daqui Preciso Te Ver Ó Que Mais Que Essa Pessoa Falaria Eu Te Amo Olha Aí Ó Que Mais Dez De Copas Duas Vezes Né Que Mais A Dor De Estar Longe De Ti É Tão Forte Que Dói O Fundo Do Meu Peito Olha Aí Olha Aí Olha Aí Consulente Ó Tá vendo Aqui Né Então Vou tirar Agora O seu Aconselhamento Hein Vamos Ver O que Vem Agora Pra Você Consulente Que Vem Aqui Pra Você Vamos Lá Nos Períodos De Instabilidade E Insegurança É Importante Parar E Meditar Sem Equilíbrio Não Se Encontra Êxito Então O que Que Tá Te Orientando Aqui Ó Pra Você Dar Um Tempo Fazer Igual Essa Pessoa Tá Fazendo Ó A Pessoa Tá Dando Um Tempinho Pro Coração Ó Então Pra Você Fazer O Mesmo Dá Dá Tempo Medita Reflita Pensa Sobre Tudo Que Aconteceu É E Procure O Equilíbrio Consulente Tá Porque Aqui Tá Dizendo Que Sem Equilíbrio Não Se Encontra Êxito Então Você Tem Que Usar Tanto O Lado Mental Quanto O Lado Emocional Buscar Um Equilíbrio Entre Os Dois Nem Só Toda Razão Nem Só Toda Emoção Buscar Ali Ó O Meio Termo Uma Forma De Encontrar Um Equilíbrio Que Aqui A melhor Coisa É pra Vocês Aqui No Momento Tá Meus Amores Então É Isso Se Eu Conseguir Te Ajudar Aqui Pelo Se Ainda Não É Inscrito Se Você Gosta Do Meu Trabalho Compartilha Esse Vídeo Eu Tô Deixando Outras Sugestões Aqui Na Tela Em Algum Lugar Aqui Aqui Em Cima Aqui Embaixo Pra Você Olhar Aí Tá Se Você Gostou Continua Me Assistindo Em Outros Vídeos A gente Vai Se Encontrando Aí Tá Bom Gente Muita Gratidão Beijos Tchau Tchau